Parashat, Parashat Nassau, esta Parashat fala de muitos assuntos, a gente vai se atrelar apenas a um assunto, um versículo muito interessante, a Torá diz, E a pessoa que dará, a Torá aqui abre alguns versículos no meio da Parashat que fala sobre a questão de Trumot e Masrot, as obrigações de dízimo e etc, que tinha que dar dos produtos agrícolas para os Kuanim, principalmente aqui está falando do Kohen, mas também tinha parte para os Levim, para os pobres, e a Torá diz, A pessoa que ele cumpre as regras, e de entregar para o Kohen o que é certinho para ele, então a Shem abençoará ele. Isto que está escrito no versículo, mas aqui tem muitas explicações. A explicação simples é que o Kohen não pode pegar, obrigar o Israel agrícola a dar a Trumot para ele. O dono da produção agrícola pode escolher o Kohen, ele tem o direito de escolha, ele quer escolher o Kohen A, Kohen B, o filho do neto do vizinho que é Kohen, porque a filha casou com o Kohen, ele pode escolher quem quiser. Isto é o versículo e tem o direito para isso. Mas aqui, o Hafez Haim, tem várias explicações deste versículo, mas o Hafez Haim dá a seguinte explicação. Diz o Hafez Haim assim, olha, de todo o seu patrimônio, a única coisa que fica com você, e ninguém pode tirar você, é aquilo que você deu como tzedakah, aquilo que você deu como ajuda, ou aquilo que deu como obrigação, seja obrigação, ou tzedakah, ou voluntário, e ajudou os outros. Aqui, no caso, está falando das coisas do Kohen. Na verdade, ele está ajudando o outro, mas na verdade, este é o patrimônio que fica com ele. Todo o patrimônio que a pessoa se esforça em juntar na vida dele, já diz o versículo em Teilim, Kiló, Bemotó e Cajacol, depois dos 120 anos, a pessoa não leva nada consigo. Qual é o verdadeiro patrimônio que ele leva consigo, que vai ficar com ele para a eternidade? Aquilo que ele deu como obrigação, o que lhe pertencia ao Kohen, ao Levi, ao Ani, etc. Isso que diz, então diz o livro aqui, Eri Rubén, e diz assim, olha, você pergunta para alguém, você tira o dízimo, sim, quanto você ganha por mês? Ganho 10 mil, e dá mil demais, então quanto ele ganha, ele diz, eu ganho 10 mil, eu fico com nove, porque um é o dízimo de cá, mas na verdade, esta raciocín está errada, é o contrário, os nove, você vai gastar, não vai sobrar nada, e mesmo que você guarde eles, não vai ficar com você. Os mil que você deu, esses que ficam com você. Isso que diz o Hafez Haim. E Agmará conta uma história muito interessante, tinha um rei na época do segundo templo, no finalzinho, chamado Mumbaz Amélech, Mumbaz, que ele pegou todos os tesouros reais e distribuiu para Tzedakah, nos anos de fome, Chebizbês, Otrotava, Agmará em Bababatra, página 10a. Chegaram os parentes, ou as pessoas próximas do rei, disseram, olha, seus antepassados guardaram esse tesouro, durante gerações, e você está distribuindo tudo em um minuto, em dois, três anos você vai gastar todo o tesouro, cadê o tesouro nacional, e o tesouro real, e pá 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 pá. Respondeu Amarlaem, Abotai Ganzú, Le Mata. Eles guardaram? Sim, aqui. Ani ganastei Le Mala. Eu guardei para cima. Agabotai Ganzú, Macomxayat, Xoletet, Bo. Meus pais, eles guardaram o tesouro em um lugar onde pode ser roubado, atingido. Ani ganastei Macomxayat, Xoletet, Bo. Abotai Ganzú, Dabar, Xenose, Perot. Meus pais, ele diz, foi uma coisa que não traz, não se multiplica. Ani ganastei Dabar, Xenose, Perot. A Mitzvah, Xenose, Seca, Se multiplica. O Jlin, perotem, vai lá mais de... Abotai Ganzú, Xenose, Mamón. Meus pais, antepassados, guardaram tesouros de dinheiro. e eu, tesouros de almas porque eu salvei almas com isto meus pais guardaram esse tesouro para os outros e eu guardei esse tesouro para mim, eu estou distribuindo esse tesouro vai ficar para mim, a recompensa é minha então, o que nos ensina Mumbaz Amélech diz o Hafez Haim Mumbaz Amélech nos ensina que o que ele está distribuindo para outros, na verdade não é para outros, é para ele Ixet Kodashav Loh Hiu e o Hafez Haim traz sobre isso uma parábola muito, muito boa diz, na época, há anos, muitos anos vivia um Yehudi na Europa e estava extremamente apertado de Parnatzá e ele escutou que na África viajando até a África viajando longe na época viajando até lá, ia conseguir sustentar a família, trabalhar lá alguns anos e depois vir com uma riqueza bom, este homem já viu que não tinha mais o que fazer aí na Europa e então ele decide, sabe o que? eu vou viajar e acabou a história se despede a família, abraça, choraram todo mundo uma viagem perigosa até chegar lá ele viaja, viaja, chegou lá ele vai e fica lá alguns anos e neste lugar em este lugar na África tinha muitas prédios preciosas muito barato e o que era muito valioso lá era o cebo o cebo dos animais para fazer velas uma coisa muito valiosa então ele ficou um ano, dois anos e já entrou com a mentalidade de lá do lugar onde ele estava e ele pensou, sabe o que? bom, acho que já chegou o momento que eu vou voltar eu vou, todo o dinheiro que eu fiz agora vou comprar um contêiner de cebo e vou levar para a Europa se ele pensou pegou todo o patrimônio o trabalho que ele fez comprou encheu um navio todo de cebo barris de cebo de cebo, de cebo antes de subir no navio para viajar chega alguém um cara lá no meio da rua olha, tem algumas pedras aqui que sobraram para mim semivalia preciosas pega um pouco ele disse não, porque se teria dinheiro já gastaria compraria mais cebo ele insistiu tanto que ele falou tá bom daqui pá, e pagou levou um punhado de brilhantes consigo no bolso mas o barco inteiro era de cebo chegaram na Europa depois de alguns meses viajando pelo mar e quando começa a descer a carga tem um cheiro apodreceu tudo e o cara não sabe onde enfiar e a esposa recebe ele e diz mas que cebo você fez eu comprei cebo porque cebo era muito caro mas aqui não vale nada o cebo o que você está fazendo como vai apodrecer e agora está toda podre e não serve para nada e gritou com ele diz o jefe passou um momento que ele ficou tão mal tão mal tão mal falou vou dormir um pouco porque eu estou a cabeça estourando a esposa que não conseguia entender como o marido fez o erro desse tamanho ele foi visitar os bolsos dele foi vistoriar foi verificar de repente de repente encontra um saquinho com alguns brilhantes passando as horas ele acorda e todo mundo de festa festivo o que aconteceu? porque se não disse que você tinha um saquinho eu fui perguntar cada brilhante de esses dá para ver que a gente já achir ficamos ricos com esse pouco de diamantes que você trouxe ficamos ricos e aí ele começa a chorar começa a chorar chora chora e não consegue ninguém consegue consolar ele porque você está chorando e disse eu quanto dessas pedras eu podia trazer eu podia trazer um navio entero cheio de pedra esses brilhantes que tinha lá jogado no chão a pessoa vendia na rua e fui para comprar sebo mas agora já era tarde demais esta parábola e diz o Havet Saima a mesma coisa a pessoa ele vai trabalhando ramazê e junta 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 mas tudo que ele está juntando patrimônio aqui na terra vai chegar lá em cima e cheira mal essas são coisas que lá em cima não servem o que serve? aquele saquinho de mitzvot que você fez e gastou e deu uma tzedakah aqui uma tzedakah lá uma tzedakah lá mas a pessoa vai chegar em cima e dizer olha eu podia fazer tantas mitzvot com o meu dinheiro e eu deixei para quem? e o investimento que se faz em tzedakah para uma instituição para um ani para quem for é seu isso ninguém consegue mexer nenhuma inflação nenhum problema econômico mundial nada ninguém consegue tirar isso de você o que você fez de tzedakah é seu patrimônio absolutamente seu seja inteligente use seu patrimônio para as coisas que vão ficar realmente com você e se tzedakah vluiu shabbat shalom o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto